Esse bolinho de frango que vou ensinar a vocês é super fácil de fazer e delicioso. Agora vamos aos ingredientes. Você vai precisar de 250 gramas de frango e 75 gramas de pão. Pode ser de forma ou integral, mas tem que ser sem casca. Para temperar, você vai precisar de pimenta do reino e sal a gosto, meio dente de alho, meia cebola picada e uma mistura de temperos, mas fica a teu critério. Corte o pão em pedaços menores. Depois coloque o frango em processador e acrescente os pães. E deixe bater até que esteja uma massa uniforme. Agora acrescente os temperos. Coloque para bater novamente. Depois disso, pegue pequenas porções e faça bolinhas. Por fim, vamos empanar na farinha de rosca e no ovo batido. Agora é só fritar no óleo quente. Quando estiverem douradas, pode retirar. E está pronta a tua receita. Não se esquece de se inscrever no canal. E até a próxima receita.